Bonjour! E aí, como é que você está, Estel? Bom, mais um vídeo a respeito de rosto. Hoje eu resolvi resgatar um pouco do primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que é este daqui. Nosso rosto é formado de músculos, né? Assim como o nosso corpo. E falar de uma das informações que eu dei no primeiro vídeo, que é o nosso rosto é formado de músculos. Eu dei essa informação para vocês no primeiro vídeo, mas desde então eu nunca expliquei para vocês quais são os músculos que a gente mexe enquanto fazemos os exercícios para o rosto. Então, vamos à figurinha. Então, só para você ter uma ideia. O nariz, por exemplo, quando a gente faz o levantamento, nós mexemos a parte transversa do músculo nasal e a parte alar do músculo nasal. Então, são duas partes relacionadas a músculos que influenciam a afinação, vamos dizer assim, o ato de afinar e o ato de levantar o seu nariz, ok? O outro exercício que eu já passei para vocês, na verdade não é bem um exercício, é uma massagem, que é a massagem para a testa, ela mexe no ventre frontal do músculo epicrânio e no músculo próstero, como vocês podem ver aí na imagem. Tá marcadinho. E, por fim, mas não menos importante, afinal eu não vou falar de todos os músculos, eu só vou marcar no final desse vídeo como os exercícios estão relacionados a cada grupo de músculos. O exercício que eu ensinei para os olhos, ele influencia a parte orbital dos músculos orbiculares do olho e a parte palpebral dos músculos orbiculares do olho. Isso significa que quando você faz o exercício que eu ensinei do olho da corujinha, você vai mexendo um músculo que ele rodeia todo o seu olho. Então, quando você faz o exercício, quando eu ensinei, eu disse, ah, esse exercício é bom para as rugas que ficam na lateral do olho. Só que, na hora que você faz o exercício para as rugas da lateral, você já está contribuindo para as rugas que podem aparecer embaixo do olho. E eu recebi essa pergunta essa semana, ah, você tem algum exercício para as rugas que aparecem abaixo dos olhos? Então, já está respondido, este exercício da corujinha também contribui para essas rugas que ficam abaixo dos olhos. Então, agora, para finalizar o vídeo, eu vou colocar a fotinho, a imagem, né? Vou manter essa imagem dos músculos. E aí, eu vou marcar cada músculo, cada grupo muscular com os vídeos que eu já fiz, para vocês saberem quais são os exercícios que estimulam cada um dos músculos do seu rosto. Eu acho que, assim, fica mais fácil de entender, se vocês tiverem dúvida, ah, eu queria fazer um exercício para o maxilar, mas eu queria que influenciasse a bochecha também. Ah, e qual seria esse exercício? Aí você vai conseguir enxergar com maior facilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez por vocês me acompanharem. Se vocês acharam bacana esse vídeo, por favor, curtam, compartilhem, que eu vou ficar muito contente e vai me ajudar a fazer novos vídeos. E espero que agora vocês consigam entender este esqueminha que eu vou montar com a foto. Mas, caso vocês tenham dúvidas, vocês já sabem que podem entrar em contato, que eu procuro responder tudo o que eu recebo aqui no canal. Eu estou muito feliz com o canal, a gente está encerrando um ano. Eu comecei a fazer os vídeos em junho e tem crescido muito, graças a vocês. Bom, é isso. Então, na semana que vem, tem mais exercício para o rosto. Beijo e obrigada! Beijo e obrigada! Beijo e obrigada!